Música Minha mãe levou papai Minha mãe levou papai Da fazenda de vovô Quando eu lhe perguntei Quando eu lhe perguntei Oh mamãe, por que tanta confusão? Ela então me respondeu Ela então me respondeu Oh meu filho é coisa do coração Ela então me perguntou Ela então me perguntou Oh meu filho, o que foi que a sucedeu? Eu só tenho uma resposta Mamãe só tenho uma resposta Nasci meus irmãos, mas eu Camará, e viva meu Deus E viva meu Deus Camará, e viva meu mestre E viva meu mestre Camará, e viva nós todos E viva nós todos Camará, e vamos embora E vamos embora Camará, que a hora é hora E a hora é hora Camará Camará Camará, e Gol Camará Obrigado.